Tudo que eu tô falando aqui eu já apliquei na minha vida E é por isso que eu tô ensinando, eu só tô repassando Por quê? Gente, pra que vocês vão sofrer o que eu já sofri? Eu já paguei o preço Tô ensinando pra vocês, pô, vocês não precisam pagar 90% do preço Então eu vou provar pra vocês que eu já fiz isso, assim, de dar, vou fazer, tchau E tive que deixar gente que eu amo pra trás Quem teve a oportunidade de comprar meu livro Vai ver lá Uma história de um cara lá de Portugal em 2004 Que eu cheguei, fui trabalhar pra ele O maior cabeleireiro de Portugal, o mais famoso Quem não sabe eu comecei a vida como cabeleireiro e maquiador Barbeiro também Morei 4 anos em Portugal, 1 ano em Madrid na Espanha 4 anos em Londres na Inglaterra Tô aqui há 8 anos, quase 20 anos de imigrante Sou cidadão português, tenho um green card americano E óbvio, brasileiro com muito orgulho E eu fui trabalhar pra esse cara Um português, um cabeleireiro como eu disse Mais famoso de Portugal, maquiador, da SIC, televisão portuguesa E aí, a gente ficou muito amigo, ele me adotou Tá no meu livro isso E aí eu comecei a caminhar com ele Eu aprendi tanta coisa com ele Mas eu aprendia mais com ele, observando os atos dele Do que propriamente o que ele me dizia Então o que que eu fiz ali? Eu estava com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo Aprendendo o conhecimento adequado Um cara polido, um cara íntegro Um cara com a família, com filhos maravilhosos Me ensinando princípios Do detalhe de falar assim Olha, você tem que calçar o sapato na sua mulher Olha aqui, ó Eu tinha 19 anos Aí eu olhava assim Ele ajoelhava Pegava assim a sandália E colocava no pé da esposa dele, da Liliana Aí eu falava assim Esse cara é doido Ele está viajando Ele tomou alguma coisa Eu não entendia E o carinho que ele tinha com todo mundo Ele chegava nos salões dele Assim, em grandes shoppings lá em Portugal E ele contemplava todo mundo E ele fala bem baixinho Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo bom? Vamos demais, muito bom Tudo bem? Como é que você está? Tá bom? Querido, tudo bem? Aí chegava o cliente Oi, como é que você está? Vou cuidar de você hoje, tá? Seu cabelo vai ficar maravilhoso Eu vou fazer algo sensacional Eu falei Gente, ele é doido E eu fui acompanhando Eu fiquei quatro anos Aprendi um monte com ele Eu aprendi tanto com ele Chegou uma hora que eu falei assim Rapaz, pra mim deu Ele deu o que, velho? Eu vou embora Eu vou pra Londres Eu vou aprender esse tal do inglês How are you? My name is What's your name? Thank you E eu vou, velho Vou arrebentar Eu vou ser rico, milionário Igual você, assim, mansão Casa na beira do Rio Carro importado Tudo Vários salões, televisão É isso que eu quero Eu vou embora Preciso ir embora de Portugal Portugal é pequeno pra mim Dez milhões Já estou aqui tem quatro anos Deu Eu vou pra Londres Que eu vou ficar rico, milionário E é isso que eu vou Porque assim, senão Como é que eu vou ajudar? O Paulo vai ensinar isso pra vocês Crescer, contribuir Crescer, contribuir Não é só contribuir Você tem que crescer Mas eu estou contando isso pra vocês Isso foi em 2005 Quando eu cheguei em Portugal E fiquei com ele até 2008 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse é o Joaquim José Reis Muito do que eu estou vivendo Muito do que eu estou vivendo hoje Eu aprendi com ele É fácil Contar a história E não ter como provar Tudo que eu falo Tudo que eu falo Eu tenho prova É porque não dá pra provar tudo aqui São 16 horas de evento Sabe por que eu estou falando isso pra vocês E contei essa história pra vocês E ele veio de Portugal pro evento Porque Escreve o que eu vou te falar Se lá atrás Você prejudicou alguém Você deu cano em alguém Você deixou uma mancha no seu passado Deixa eu te falar uma coisa Pede perdão pra Deus Liga pra essa pessoa Pede perdão pra essa pessoa Se você deve a essa pessoa Paga essa pessoa Divide, parcela a dívida Faz, sabe por quê? Pra você poder ter a oportunidade De lá na frente Contar a sua história Sem manchas E ó Às vezes Deus vai te abrir uma porta Mas você mesmo Pode fechar essa porta Por algo que você fez No seu passado Sabe por quê? Toda vez que você conhece Alguém relevante E as pessoas Querem fazer negócio com você Eles vão perguntar Pra no mínimo 5, 10 pessoas Quem é você? E você imagina Se eu Graças a Deus Nunca precisei Mas se alguém Tivesse ligado pra ele Pra alguma das oportunidades Que Deus me abriu portas Pra me validar Pra perguntar Mas quem é o Bruno? O Paulo fez isso O Paulo ligou Pra umas 20 pessoas O Paulo Vieira Quem que é esse cara? O Tiago Brunet fez isso Primeiro que ele ligou Tá aqui ó O Fábio Lacerda Meu irmão Irmão do Sérgio Menor de Fabiano Cuida da carreira Do Sérgio Menor de Fabiano Primeira coisa Que o Tiago Brunet fez Em 2019 Foi ligar pro Fábio Lacerda E falar assim Ô me fala um pouco aqui Quem que é esse Bruno Avelar? Porque eu quero andar com ele Eu quero encaminhar com ele Eu quero conectar Quem que é esse cara? Qual o nível que eu posso confiar Que eu posso confiar? E o Fábio me validou São 20 e tantos anos 24 né Fábio? 24 anos de amizade Então eu nunca deixei manchas No meu passado Nenhuma Ninguém pode falar assim Ó esse cara me deve E aí? E você? Pode falar o mesmo? Eu tô dizendo isso pro seu bem Com carinho Porque se Em algum momento Deus te abriu uma porta extraordinária Porque você tá aqui buscando conhecimento Isso vai acontecer Você tá aprendendo sobre semear Sobre servir Isso vai acontecer E às vezes essa porta Pode ser fechada por você mesmo Por algo que você fez de errado No seu passado Então eu quero dizer pra você uma coisa Comece pedindo perdão Para o teu pai Comece pedindo perdão Pra tua mãe Comece pedindo perdão Pra um amigo Pra um irmão Que você brigou Magoou Se humilha Quebra o orgulho A vaidade O ego Isso não te leva a nada Eu quero te encorajar hoje A pedir perdão Pra no mínimo Uma pessoa Ah, mas a culpa é dele Se humilha Jesus se humilhou por você Tira o ego da tua vida A vaidade Pra quê? Não vai te levar a nada Quero te encorajar de verdade Peça perdão Pra quem você ama A vida é curta demais Como o Kevin disse Ela é temporária Vai passar E não é o que você leva É o que você deixa É o seu legado As pessoas vão lembrar de você Por tudo que você fez por ela Não pro que você deu pra ela Peça perdão Diga que ama mais Abrace mais Beije mais E nós vamos começar agora Abraça alguém que tá do teu lado Fala eu te amo Abraça um colega Um amigo Love you Obrigado Não é, irmão? Você merece Sabe por quê? Porque é sobre pessoas Não é sobre dinheiro Mansões Carros importados Jesus passou por aqui Nessa terra E foi sobre pessoas É só E unicamente Sobre Pessoas Você tá correndo Atrás de que mesmo? Você tá investindo Em que mesmo? Para pra pensar Se você tá fazendo A coisa certa Sabe por quê? Que às vezes Seu negócio também Não dá certo Porque só dá certo Negócios Que melhoram A vida De pessoas Que transformam A vida De pessoas Que facilitam A vida De pessoas Então não precisa Perguntar pra mim Assim ó Eu tenho esse negócio Aqui Esse negócio Vai dar certo? Você não precisa Me fazer essa pergunta A pergunta é diferente Você pergunta Pra você mesmo O meu negócio Vai facilitar Melhorar Transformar A vida de pessoas Se você tiver Uma resposta Que é sim Positiva Pode ter certeza Seu negócio Vai dar certo Já deu certo Se não Muda de negócio Sempre Estamos em tempo De recomeçar